E as 37 ele fala pra gente assim, tem uma esfera de ferro oca que flutua quase totalmente submersa em água. O diâmetro externo dela é 60 cm e a massa específica do ferro é 7,87 gramas por centímetro cúbico. Vamos só converter isso para o sistema internacional? Então a massa específica do ferro vai ser igual a 7,870 kg por metro cúbico e o diâmetro externo, que eu vou chamar de DE, vai ser igual a 0,6 metros. Então esses são os dados. Vamos desenhar o que ele disse pra gente, pra gente entender o que está acontecendo. Então tem uma esfera aqui, só que essa esfera, ela não é maciça, ela é uma esfera oca. Então dentro dela aqui, não tem nada. Aqui dentro dela assim, tem como se fosse uma outra esferinha. Vocês conseguiram entender muito bem. Mas enfim, só essa parte aqui que é ferro, a parte de dentro ali não é. Ele fala pra gente que esse aqui é o diâmetro externo. E dentro dela aqui tem o diâmetro interno. Lembra que aqui na parte de dentro não tem nada. E ele fala pra gente que essa esfera está aqui praticamente submersa. Pra efeitos de cálculo a gente vai considerar que ela está toda dentro da água. Mas lembra que tem como se fosse uma bola que é uma casca, que é uma casca, né? E aí ele quer saber qual que é esse diâmetro interno. Então beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever aqui quais são as forças que agem nessa esfera. São só duas, né? Tem o peso pra baixo e pra cima tem o empuxo. Pra ela estar flutuando, a gente tem que ter igualdade do peso do empuxo. Porque se tivesse alguma força que fosse maior do que a outra, ou ela estaria afundando ou estaria boiando, né? Então a gente tem que ter que o peso seja numericamente igual ao empuxo. A gente vai tentar calcular os dois, tanto o peso quanto o empuxo. Vamos começar pelo empuxo, que ele é mais fácil. O empuxo vai ser a massa específica da água, vezes o volume submerso, vezes a gravidade. A densidade da água, a massa específica da água é conhecida, é mil, né? O volume, o volume é o volume dessa esfera toda aqui, ó. Da esfera toda. Como que eu calculo o volume dessa esfera? Eu preciso utilizar o volume da esfera, equaçãozinha da geometria. 4 terços de πr ao cubo. E aí a gravidade também é conhecida que é g. E esse raio aqui, ó, vamos lembrar que ele é o diâmetro externo sobre 2, tá? Depois a gente substitui. Já o peso, a gente pode fazer o peso como massa vezes a gravidade. Mas vamos lembrar que a gente calcula a massa específica, é a massa pelo volume. Ou seja, a massa pode ser calculada com massa específica vezes o volume. Então, eu vou calcular o peso fazendo massa específica vezes o volume vezes o g. Só que esse volume não é o volume total. Esse eu vou chamar de volume do ferro. Cuidado para não confundir com o volume do fluido, tá? Esse aqui é o volume só dessa parte externa, dessa parte que tem ferro. A parte de dentro, a gente não conta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o volume todo e vai descontar essa parte aqui do meio. Então, como é que vai ficar? Vai ficar a densidade do ferro, né? Vezes o... Vou colocar a gravidade aqui, porque aí o volume vai ser esse termo grande aqui. Ele vai ser o 4 sobre 3πR externo, raio externo ao cubo, menos 4 sobre 3πR vezes raio interno ao cubo. O que eu fiz? Eu peguei o volume todo e descontei essa parte vermelha, que é a parte central. Então, meio que agora está tudo feito. É só a gente igualar aqui. Lembrar que o peso é igual ao empuxo. Quanto que é o peso? Esse termo inteiro aqui vai ser a massa específica do ferro, vezes a gravidade, vezes o 4 sobre 3πR externo ao cubo, menos 4 sobre 3πR externo ao cubo. E isso aqui vai ser igual a esse termo, densidade da água. Um pouquinho para o lado. Densidade da água, vezes 4 sobre 3πR externo ao cubo, vezes o g. Então, é essa equação que a gente tem que resolver. Eu vou cortar um passo aqui, e já vou cortar o que dá para cortar. Então, a gravidade corta com a gravidade. E esse 4 terços de π, corta com 4 terços de π. Então, vai ficar assim. Densidade do ferro, vezes raio externo ao cubo, menos raio interno ao cubo, é igual a densidade da água, vezes o raio externo ao cubo. Vamos simplificar, distribuir aqui. Rho F vezes RE ao cubo, menos Rho F vezes RI ao cubo, igual a Rho da água, vezes o raio externo ao cubo. Lembre que eu quero encontrar o raio interno, então, vou jogar ele para cá, e esse termo vou jogar para lá. Vai ficar Rho F vezes RI ao cubo, menos Rho H2O vezes RI ao cubo, igual a Rho F vezes RI ao cubo. Passar aqui dividido e tirar a raiz cúbica, né? É isso que a gente tem que fazer. Então, eu vou ter aqui o RI vai ser o Rho F vezes o RE ao cubo, menos o Rho H2O vezes o RE ao cubo, e aí você tira aqui a raiz cúbica, que é igual a você elevar a 1 terço. Isso que a gente tem que fazer. E aí a gente encontra que, substituindo, lembra que o raio é só pegar o diâmetro e dividir por 2, a gente encontra que esse raio, que o raio interno é igual a... Vamos fazer a conta rapidinho. Vamos fazer a conta rapidinho. É igual a 28... Opa, vou colocar aí metros, né? É igual a 0,287, aproximadamente, metros. Então, o diâmetro interno é só multiplicar isso por 2, ele vai te dar aproximadamente 57,4... Opa, 0,57, né? 0,57, 4 metros, aproximadamente. Aí você coloca os dados exatos se você quiser, mas é dessa maneira que você resolve. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.